Hoje eu venho fazer um desabafo e tentar entender o que tá passando dentro da minha cabeça e do meu coração. Eu tenho seis anos de relacionamento com um cara que é um príncipe, ele me trata muito bem. A gente se conheceu no ensino médio, depois eu decidi cursar pedagogia e ele quis também, a gente formou juntos. E nós temos um relacionamento maravilhoso, tranquilo, calmo, é uma coisa mágica, sabe? A gente cuida muito um do outro, o que de certa forma com o tempo foi virando mais uma amizade do que uma relação. Até porque a gente parou de ter aquela frequência de relação, a gente já não tem mais aquele fogo, aquele frio na barriga, sabe? Aquela sensação e eu não sei, tá monótono. Sabe quando você fica com dúvida porque parece que a sua vida parou e sentimentalmente falando, tá faltando alguma coisa? E isso é a resposta pra uma coisa que aconteceu comigo durante a pandemia, assim, pós-pandemia, né? Porque na pandemia eu não consegui cargo de professora, eu consegui cargo de substituta em uma escola, no qual eu comecei a trabalhar. E com o tempo começaram as reformas nessa escola e aí começaram a movimentação de vários pedreiros e pintores. E nisso, teve um dia que eu tava descendo as escadas e eu me deparei com um pintor muito lindo. E ele chamou a minha atenção, despertou esse fogo que eu estou sentindo falta no meu relacionamento. E ele era muito bonito, ele era lindo, inclusive um dos homens mais lindos, assim, que eu já vi. Ele tinha o cabelo nos ombros, assim, um olhar muito bonito. E dali eu comecei a me sentir um pouco mais, digamos, viva. Passei a querer me arrumar mais, ir pra escola mais produzida, né? Só que tinha um porém, eu não sabia o nome dele. E aí eu inventei uma desculpa pra diretora e perguntei o nome dele. E ela não falou só o nome como o sobrenome também. Era um sábado à noite quando eu decidi adicionar ele nas minhas redes sociais. E no domingo cedo ele tinha me aceitado e me mandou uma mensagem dizendo Me achou, foi, e dali nós começamos a conversar. Começamos a conversar, conversar. E aí, ele deixou muito claras as intenções dele. Que ele não queria nada, que era só sexo. O que de certa forma me confortou a sinceridade, assim, foi impactada com a sinceridade dele. Eu esperava por aquilo. Mas também achei bom, porque pelo menos ele não estava me iludindo ou algo do tipo. Falou logo o que estava rolando. E os papos começaram a ficar mais quentes. Sabe, eu estava gostando dessa sensação. Acho que eu estava sentindo saudade disso, entende? E marcamos de ir no motel. Só que no dia eu arreguei. Eu não tive coragem de ir. Eu fiquei, sei lá, com medo, com receio. Eu sei que isso não era certo. Então, de certa forma, eu coloquei isso em primeiro lugar e não cedi. E hoje, né, as obras acabaram. A gente continua conversando muito, falando muito da vida um do outro. A gente se fala todos os dias. Ele acabou se declarando para mim, dizendo que não aguenta esperar o horário do final do meu expediente para a gente poder conversar. E que é incrível o fato dele ter se apaixonado por mim sem não ter me levado para a cama antes, né? Que ele nunca tinha vivido isso antes. E que espera o tempo que for necessário para eu me decidir saber o que eu quero. O que acontece é que eu tenho medo de trocar o certo pelo duvidoso. De deixar uma pessoa que é tão boa para mim, sabe? Para uma pessoa que eu não sei como vai ser, mas que também me faz muito bem. Eu quero muito a opinião de vocês para ver se eu consigo entender o que está passando e tomar uma decisão. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Bom, o que eu digo para você é que se você está com uma pessoa boa do seu lado, que te faz bem. Que vocês são amigos, melhores amigos, inclusive mais do que casal. Então, está faltando só introduzir o casamento, né? Eu acredito que você precisa pegar esse fogo que você sentiu fora, essa tensão que o outro te chamou. Antes de você ter aflorado isso dentro de você, talvez você ter buscado que o seu parceiro despertasse isso em você também de uma forma vulnerável, né? Hoje é muito difícil, gente. Muito difícil, talvez até dar um vídeo aqui no canal e eu contar uma história minha de como eu quebrei uma máscara que eu usava, uma dificuldade que eu tinha de expressar os meus sentimentos para o parceiro e deixar isso muito claro. E às vezes o que está faltando é o fogo, né? É a sexualidade, é você sensualizar, buscarem fazer coisas diferentes, viver coisas diferentes, fazer posições diferentes, arriscar em um lugar que vocês nunca foram, viver realidades que vocês nunca viveram e expressar isso para ele. Porque às vezes, do mesmo jeito que você está vivendo isso, o seu parceiro também pode estar vivendo com outra mulher. E ele também está na mesma que você. E vocês estão nas duas energias iguais e vocês não sabem. Porque está faltando comunicação no relacionamento de vocês. Está faltando essa energia masculina e feminina, essa conexão, sabe? E isso, com certeza, se vocês têm um relacionamento há seis anos e se respeitam, quer dizer, se respeitam diante um do outro, porque nas costas vocês não estão se respeitando, vocês tentarem colocar em jogo mesmo a verdade, sinceridade. Sinto falta disso, sinto falta daquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, sabe? E deixar o outro resolver, entendeu? Mas dá a peteca para ele, entendeu? Então, se eu posso te dar um conselho como uma contadora de histórias, como uma amiga, né? Eu digo para você, para você parar esse papo com esse rapaz que você está, né? E, tipo, focar no seu relacionamento, em quem está do seu lado, correndo com você todos os dias, morando com você, te ajudando ali nas contas, nas risadas, nas dores durante seis anos. Se você gosta dele de verdade, provavelmente ele também gosta de você. Pode ser que ele esteja fazendo a mesma coisa que você. vocês se conversarem, vocês se resolverem, vocês se acertarem, você comprar uma lingerie, você ir no sex shop, vocês irem juntos, sei lá, buscar uma coisa diferente, uma coisa divertida, uma coisa ousada, propor uma ousadia, entendeu? Tipo, ah, e se ele achar esse comportamento seu estranho, fala, eu tenho buscado pesquisar, evoluir, assistir vídeos, livros, e eu quero que a gente volte até aquela sensação que a gente tinha do começo, porque eu te amo, entendeu? Eu acredito que esse é o melhor conselho que eu posso te dar. E aí, se assim, ele tiver uma reação contrária, não conseguir resolver, vocês não forem amigos e entrar num fluxo, um ciclo de briga, desentendimento, aí sim, talvez você coloque um ponto final nessa história e você dê uma oportunidade pra uma segunda pessoa, tá? Mas dentro do seu ciclo amoroso, não envolva uma terceira pessoa, resolva entre vocês dois. É sucesso na certa. E se você já passou por isso também, tá com dúvida no seu relacionamento, manda aqui no canal e deixa nos comentários a dica que você daria pra essa mulher, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.